E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a regulamentação, beleza? O que é que eu acho? O que é que eu tô achando? Será que ela vai vir boa? Será que ela vai vir ruim? Vou passar todas as minhas considerações aqui pra vocês, mas antes de eu passar todo o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? A todo momento estamos recebendo informações sobre o processo da regulamentação das apostas de cota fixa no Brasil, basicamente são as apostas esportivas, ela está passando por um processo de regulamentação e eu faço apostas esportivas há 5 anos, tem 5 anos que eu faço apostas esportivas, desde 2016 comecei através das bancas físicas e eu já vi muitos casos de pessoas que tiveram sucesso com as apostas esportivas, como é o meu caso, e pessoas que não tiveram sucesso com as apostas esportivas, que sofreram bastante porque levaram mais pro lado do vício e não pro investimento, né? E o que é que acontece? A partir do momento que a regulamentação chegar, então a gente vai ficar amparado e protegido de algumas coisas que já houveram muitos golpes nas apostas esportivas e existem até hoje também pessoas que levam golpe através de compra de moeda, de câmbio, de dólar, de euro, existem pessoas que levaram calotes de casas de apostas, que não pagaram, que simplesmente sumiram com o dinheiro, que fecharam as portas, então quando a regulamentação chegar, a gente vai ficar protegido disso, então é uma coisa boa, né? Pra nós que ganhamos dinheiro com isso, nós que levamos a vida através das apostas esportivas, então isso vai ser muito bom, todo esse suporte que a gente tem pra poder fazer apostas esportivas, a gente vai ficar protegido, a gente vai ter uma profissão de fato, apesar de que o preconceito existe, mas a gente vai ficar amparado seguindo as leis aí que vierem das apostas esportivas, né? Tem o lado negativo disso? Tem, que é a questão do imposto, né? A gente hoje tem uma liberdade maior pra poder ganhar dinheiro e as casas de apostas ou o governo brasileiro não cair em cima do nosso dinheiro, claro que a gente tem que declarar imposto de renda todo ano, mas é diferente, né? Quando vier a regulamentação, a regulamentação provavelmente vai vir em cima dos nossos ganhos, dos nossos saques, das nossas receitas, principalmente se elas aplorarem ali a média requisitada do governo, então tem esse lado negativo, mas no meu ponto de vista o lado positivo sobressai tudo isso, principalmente pelo alcance que vai gerar as apostas esportivas, né? Tendo órgãos regulamentadores ali, eu acredito que vai dar um boom nas apostas esportivas, e pelo menos é essa a minha impressão que eu tenho, né? De que as apostas esportivas vão crescer cada vez mais, então a gente vai conseguir atingir um mercado maior, esse canal no YouTube aqui que hoje tem 20 mil seguidores, ele pode ter lá na frente um milhão, quem sabe, né? Um milhão de pessoas que apostam, que seguem aqui as dicas do canal, então a gente precisa dessa regulamentação pra poder expandir o mercado e também ter essas proteções, né? Muita gente tem medo da regulamentação, dela poder limitar o número de casas de apostas, dela poder fazer com que as casas de apostas saiam do Brasil ou diminuam as cotações, fazer com que os impostos sejam muito abusivos, né? Pode ser que isso aconteça, mas se o governo faz isso, ele vai cometer um erro muito grande, porque isso vai expulsar os apostadores, isso vai fazer com que a galera aposte por debaixo dos panos, como hoje acontece em Portugal, Portugal colocou umas regras muito rígidas, então ela colocou ali liberdade pra somente algumas casas de apostas trabalharem, e os impostos são muito altos, né? Por conta disso. E aí os caras apostam pro VPN, então eles apostam, ganham dinheiro e o governo não fica com nada. Então se ele faz isso com o Brasil, que tem um potencial muito grande, cara, ele vai tá dando um tiro no pé, né? Então acredito que a argumentação não vai vir dessa forma, tudo indica que seja nesse semestre, agora nesse meio do ano, mas tem todas essas considerações que a gente precisa avaliar, né? Também tem a aba ESP, que é uma associação de apostadores, que a gente tá juntos aí pra poder cobrar os nossos direitos e se juntar pra fazer ofícios também, pra poder solicitar, deixar algumas solicitações, algumas sugestões pra que o governo, porque se o governo não souber como fazer, tem a gente pra poder explicar, explicar como é que funciona na Inglaterra, explicar como é que funciona na Espanha, pra gente poder se espelhar nesses modelos que fazem sucesso pra poder aplicar aqui no Brasil, né? Então é isso, a regulamentação dá medo? Pra mim não dá, pra você, não sei o que é que você acha sobre isso, deixa sua opinião aí nos comentários, e vamos em busca aí de uma regulamentação justa para todos, né? Para os apostadores, para as casas de apostas, pra que elas não saiam do Brasil e a gente não fique com casas de apostas ruins, como acontece em Portugal, pra que sempre esteja um mercado competitivo e que tenham leis pra proteger o apostador também, pra que a gente possa ficar protegido em relação aos golpes que existem por aí. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.